A Cunha, menino, estou aí, meu menino. Uma sumana passou me aperreando por cem real. Pai, me dê cem real, pai, me dê cem real. Digo, cem real, pra quê, menino? Pai, pai, eu quero cem real. Digo, cem real, uma criança com cem real. Tá ficando doido? Aí, pegou, passou uma sumana. Todo dia, se ajoelava e pedia cem real a Deus. Deus me dê cem real, Deus me dê cem real, Deus me dê cem real. Aí, não apareceu cem real, pegou, escreveu uma carta pra Deus, pedindo cem real. E botou o endereço, Deus Brasil. Quando chegou no Correio, os cabos do Correio pegaram e mandaram pra presidência da República, em Brasília, no Palácio do Planalto. Chegou lá, o presidente abriu, leu a carta, o menino pedindo cem real. Ele pegou, enfiou a mão no bolso, que aqui tem um escorpião, né? Aí, tirou dez real e botou dentro da carta. Menino, quando o Pãoinho recebeu a carta, que viu os dez real, pegou e escreveu outra carta de resposta pra Deus. Só que ele não botou Deus Brasil, não, botou só Deus. Quando a carta chegou no Correio, os cabos disseram, não, essa carta é pra Deus só, não é Deus Brasil. Vamos abrir a carta pra ver como é que é. Quando os cabos do Correio abriram a carta, tava lá. Deus, muito obrigado pelo dinheiro que o senhor me mandou. Só que quando eu lhe pedir dinheiro de novo, por favor, mande direto pro meu endereço. Não deixe passar pro Brasília, não, que aqueles filhos de uma égua roubaram 90% do que o senhor me mandou. Obrigado. Obrigado. Obrigado.